Quando nós ajudamos alguém, esse ato de solidariedade se transforma numa grande corrente do bem. Um vai ajudando ao outro e só vai crescendo. Esse é o objetivo de um projeto social que fica no bairro Pinheirinho, aqui em Curitiba. Há 27 anos, eles prestam auxílio a quem mais precisa. Mas agora é o grupo que está precisando de ajuda para continuar essa maravilhosa missão. É a Magia Solidária, um grupo que você vai conhecer agora, numa reportagem muito especial do Homem das Boas Notícias, o Lucas Saiz. Balança. Desde 1993, um projeto social do bairro Pinheirinho, em Curitiba, tem ajudado a mudar a vida de diversas pessoas na capital e também na região metropolitana. Com ações mensais e no Natal, o Magia Solidária busca cada vez mais o apoio de quem pode contribuir para que eles continuem a atender quem precisa. É um projeto que procura pessoas do bem para fazer o bem. E isso é muito rico, por quê? A semente da solidariedade, ou ela está dentro de você ou não está. Então você participa do projeto como voluntário porque você tem a semente. E nós temos, graças a Deus, esse, eu digo entre aspas, esse poder de ser ponte de ligação entre as pessoas que querem ajudar e as pessoas que precisam dessa ajuda. O projeto tem feito várias ações ajudando com alimentos e doações, mas também reunindo centenas de crianças, como por exemplo, para celebrar o Natal. Agora, durante a pandemia, os organizadores estão lutando para ir um pouco além. Hoje, em virtude da pandemia, nós estamos atendendo pessoas, famílias que chamam, que clamam por coisas básicas. Ontem nós estivemos em Colombo, na comunidade Vila Nova. Não só lá, mas hoje o clamor está em todos os lugares. O grupo percebeu que existem pessoas que estão sim passando fome e que essas pessoas podem estar muito mais perto do que nós imaginamos. É um momento triste, é um momento triste em que as pessoas estão desamparadas, desamparadas de tudo. Nós tivemos numa casa ontem que a pessoa tinha um miojo para atender os seus filhos. É um momento triste que as pessoas não sabem a quem procurar. Às vezes, nem o auxílio a pessoa não sabe como acessar e ela fica à mercê de tudo. Fique atento. Quem pode estar passando a necessidade hoje é o seu vizinho, aquele que tinha um emprego e que hoje está desempregado e que muitas vezes tem vergonha dentro de si de pedir ajuda. Então, hoje, temos que ter uma sensibilidade muito maior, porque hoje tem gente passando fome, sim. Para continuar nessa missão de espalhar a magia da solidariedade, o projeto precisa de doações. Precisamos principalmente de alimentos básicos, comida, material de higiene pessoal e material de limpeza. A gente precisa que a pessoa se doe, que ela seja voluntária. Às vezes, o que ela tem sobrando na dispensa dela pode ser básico para ela, mas é o essencial para uma família que precisa. Então, ela que se doe, ela se dê um pouco de amor ao próximo, que é isso que o Brasil precisa, que o mundo precisa de pessoas que se doem. Além das ações solidárias, o grupo também atua de outras formas, abraçando causas e encurtando caminhos. E, além das doações, o Magia Solidária também precisa de um outro tipo de entrega. Ainda mais especial, o dos voluntários. Como a Madre Teresa dizia, as mãos que ajudam são mais sagradas que os lábios que rezam. Além da sua doação de mantimentos, além da roupa, além da doação em espécie, nós precisamos de você. Você é muito importante. Ouvir, dar atenção, estar presente, sentir o vibrar do coração da pessoa que recebe a doação no local. Isso não tem preço. Nós precisamos de você. Seja o voluntário. Venha participar conosco. Bom, para saber como ajudar, você pode entrar em contato direto com a Delson pelo 999-6390-501. E, além da doação de alimentos e produtos de higiene, o pessoal do Projeto Magia Solidária criou também uma vaquinha online para saber como doar e até mesmo como participar das ações e ser um voluntário. Acesse riquemais.com.br Lá tem a matéria completa e toda essa descrição para você.